Olá, mentes brilhantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal de estudo Palmas Home School da TV Aberta 5.2. Sou a professora Cristina Rodrigues da Rede Municipal do Ensino de Palmas. Hoje é a nossa vigésima sexta aula do componente curricular de língua portuguesa e para me auxiliar nas aulas está presente a queridíssima Fava de Belota. Cumprimenta a galera, Fava! Olá, mentes brilhantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos novamente. Professora Sonieli, beijos! Cristal, beijos! Obrigada por ter nos ajudado nesse momento em que não estávamos bem de saúde. Mas, acabou a conversa. Por favor, tenham em mãos lápis, borracha, caderno para que possamos escrever. E outra, espero que vocês estejam em um ambiente tranquilo e organizado, para que o seu aprendizado aumentem ainda mais. O nosso lema é o seguinte, vocês pensam daí e eu pergunto daqui. Boa aula, pessoal! O nosso estudo hoje será sobre um gênero textual divulgação científica. Fava, mentes brilhantes, vocês já leram algum texto de divulgação científica? Prof, eu nunca li! Eu fico pensando que esses textos são feitos só para cientistas ou pessoas adultas e acho que deve ter um palavreado difícil de entender, por isso nunca me interessei por eles. Mas, pelo contrário, Fava, pelo contrário, mentes brilhantes, quando falamos de texto de divulgação científica, muitas pessoas acham que esses textos são voltados para cientistas. Não! Claro que não! Esses textos, eles são elaborados por cientistas e pesquisadores, mas são destinados para toda a população. É uma forma, como o próprio nome diz, de divulgar alguns conhecimentos para a população. É uma maneira de conscientizar a população a respeito de algo que esteja acontecendo no meio científico. Como? Os assuntos científicos, de divulgação científica, podem estar relacionados com fatores do meio ambiente, fatores de saúde. Então, tudo isso, esses textos de divulgação, são feitos para, são feitos numa linguagem para que as pessoas leigas, pessoas que não têm muito entendimento, possam compreender. O texto de divulgação científico é um texto expositivo argumentativo, porque expõe determinado fato. E pode haver, sim, argumentos defendidos pelo pesquisador, pelo cientista que está elaborando tal pesquisa. A função desses textos são transmitir esses dados para a população, numa linguagem clara, objetiva e impessoal. Sim, Fava, qual a tua pergunta? Prof, o que seria uma linguagem clara, objetiva e impessoal? Uma linguagem clara e objetiva é uma linguagem de fácil entendimento. Sim, sem jargões, sem gírias, sem rodeios. É uma linguagem de fácil compreensão. Ou seja, as pessoas que lerão, nós, a população em geral, que não tem conhecimento de certos assuntos científicos, nós não conhecemos os termos técnicos que esses pesquisadores, esses cientistas usam. Por isso, que quando esses profissionais, eles divulgam, eles colocam com palavras de fácil entendimento, para que as pessoas possam ler e compreender o assunto. Já quando falamos de uma linguagem impessoal, ocorre quando o texto não revela a opinião pessoal de quem escreve. Não tem traços de personalidade esse tipo de texto. É assim. Quando você vai ler um texto de divulgação científica, o cientista, o pesquisador, ele não fala assim, Eu acho que ficar exposto ao sol faz mal. Eu acho que para pegar, para que você não pegue o coronavírus, você tem que usar a máscara. Não tem eu acho, eu acredito, eu vi. O texto, ele é impessoal. Quando você, quando fazemos a leitura de tais textos, não sabemos quem é que está escrevendo. Ou seja, não sabemos a opinião do cientista. É uma opinião, é um texto imparcial. Os textos de divulgação científica, ele pode conter muitos assuntos. Ou seja, ele contém, ele faz parte, ele divulga vários assuntos, mas sempre de forma impessoal. Já a linguagem impessoal ocorre quando o texto não revela a opinião pessoal de quem escreve. Ou seja, não tem traços de personalidade. Num texto de divulgação científica, não vai estar escrito assim, Eu acho, eu vi, eu acredito. Porque isso, quando eu falo eu acho, eu acredito, eu vi, é um traço de personalidade. É uma opinião do cientista, não. O texto de divulgação científica não pode ter traços de personalidade. Por isso que ele é impessoal. Ele contém assuntos importantíssimos sobre vários assuntos, mas de forma impessoal. Ou seja, sem revelar a pessoa. Combinado? Sim, Fava. Pode fazer sua pergunta. Prof, como podemos ter acesso a esse texto de divulgação científica? Mentes brilhantes, esses tipos de texto de divulgação científica, você pode encontrar nos mais diversos suportes, como revistas científicas, jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, pela própria televisão, tem canal de televisão exclusivo que fala apenas assuntos de divulgação científica e também pela internet. Vamos fazer a leitura de um texto de divulgação científica para que vocês possam entender o que é essa impessoalidade de texto? Observe o texto que aparecerá aí na sua tela. Fava, você pode fazer a leitura do título do texto para nós, por favor? Coronavírus. Leia a segunda linha do texto. O que é coronavírus COVID-19? Acompanhe a leitura, mentes brilhantes. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 19, após casos registrados na China e vem se espalhando pelo mundo, com casos em diversos países, como na Itália e até mesmo no Brasil. Este vírus provoca a doença chamada do novo coronavírus COVID-19. Os vírus recebem este nome devido à sua superfície, que lembra uma coroa. Como o novo coronavírus é transmitido? As investigações sobre as formas de transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento, mas a contaminação de pessoa para pessoa está ocorrendo. Qualquer pessoa que tenha contato próximo, cerca de um metro, com alguém com sintomas respiratórios, está em risco de ser exposta à infecção. Meios de transmissão, pelo ar, por meio de tosse ou espirro, contato próximo com toque, contato pessoal próximo, como toque, aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas. Observaram aí, mentes brilhantes? O texto que nós acabamos de ler é um texto de divulgação científica. Eu quero chamar a atenção para vocês quando o cientista, o pesquisador, ele comentou assim no texto. As investigações sobre as formas de transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento. Olha aí, ele falou assim, ainda estão em andamento. Nessa parte fica claro a impessoalidade dele. Ele poderia falar assim, olha, eu acho que as investigações ainda estão em andamento. Não, ele falou que as investigações estão em andamento. Ele não deu a opinião dele. Aí é um traço da impessoalidade do texto. Ele falou que estava em andamento, ele não mencionou se estava perto para acabar. Ele falou que ainda estava em andamento. Ou seja, ainda não se chegou à conclusão quando que termina as pesquisas sobre esse novo coronavírus. Vamos fazer uma interpretação do texto de divulgação científica. Observe a primeira questão que aparecerá aí na sua tela. Nós acabamos de ler o texto. O assunto abordado no texto foi? O texto, esse texto de divulgação científica, ele abordou um assunto. Que assunto foi? Letra A, sobre medicamentos? Letra B, sobre o novo coronavírus? Letra C, sobre poluição? Letra D, sobre o meio ambiente? Qual foi, Fava? Prof, o assunto desse texto foi sobre o novo coronavírus. Muito bem. Concordam com a Fava, Mentes Brilhantes? Perfeito. Vamos à segunda questão. O que a doença do novo coronavírus pode causar? Letra A, infecção urinária? Letra B, infecção muscular? Letra C, infecções respiratórias? Letra D, infecção dentária? Qual é, Fava? Pode responder para nós? Prof, essa doença do novo coronavírus é a alternativa C. Ela pode causar infecções respiratórias? Muito bem, muito bem, perfeito. Próxima pergunta. Leio e tentem responder também. Por que os vírus do coronavírus recebeu esse nome? Letra A, porque sua superfície lembra um cubo? Letra B, porque sua superfície é triangular? Letra C, porque tem forma de um losango? Letra D, porque sua superfície lembra uma coroa? Por que os vírus do coronavírus recebeu esse nome? Por que, Fava? Prof, esses vírus receberam esse nome? No próprio texto está falando. Porque sua superfície lembra uma coroa? Perfeito, muito bem. Mentes brilhantes, Fava, preste atenção a essa próxima pergunta. Em qual alternativa temos um modo de transmissão do coronavírus? Eu quero saber qual alternativa que tem uma transmissão do coronavírus. Letra A, lavar sempre as mãos até a altura do punho com água e sabão. Letra B, uso de máscara. Letra C, espirrar e tossir protegendo a boca com o antebraço. Letra D, ficar em aglomerações. Conseguiu entender, Fava, qual é? Sim, prof, consegui sim. É a letra D, ficar em aglomerações é uma forma de transmissão do coronavírus. Perfeito, muito bem. Agora, mentes brilhantes, Fava, essa questão é facinha, hein? Vai lá. Esse texto que acabamos de ler pertence a qual gênero textual? Letra A, fábula? Letra B, manual de instrução? Letra C, divulgação científica? Ou letra D, bula de remédio? Responde para nós, Fava. Ah, prof, divulgação científica é o assunto que estamos estudando hoje. Perfeito, muito bem. Agora é com vocês. Vimos na aula de hoje que o texto de divulgação científica é baseado em pesquisas. Tem linguagem clara e objetiva. E a função desse tipo de texto é informar ao público, em geral, assuntos de cunho científico. No seu material de apoio, terá mais atividades voltadas para essa temática. Continuem fazendo as atividades propostas. Na próxima aula, vamos aprender sobre pronome pessoal. E lembre-se, o nosso conhecimento não pode parar. Sendo assim, abraços de sabedoria e até a próxima aula.